E o ano de 2018 começou com muita gente endividada. Os motivos, segundo os especialistas, foram os aumentos inesperados, como o da gasolina, por exemplo, e da energia elétrica. A pesquisa feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito SPC e pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas aponta que 4 em cada 10 consumidores afirmaram estar no vermelho ao final de 2017. Ou seja, sem conseguir pagar todas as contas. 45% disseram estar no limite do orçamento e apenas 13% responderam que estão com sobra de recursos, o que mostra uma imensa maioria ainda em situação de aperto. De acordo com o economista, muitas famílias perderam as rédeas do orçamento devido aos aumentos que não estavam previstos, a exemplo da gasolina. As famílias não imaginavam que o combustível fosse aumentar quase 30% em um único só ano. A energia elétrica também causou esse impacto, porque as famílias estavam no hábito de usar a energia elétrica normalmente e tiveram que ir ao longo de 2017 mudando esses hábitos. A pesquisa mostrou também que 22% dos entrevistados que tomaram empréstimos ou financiamentos possuem parcelas em atraso e que o uso do cartão de crédito também contribuiu para este cenário. A pesquisa aponta ainda que quase metade dos usuários de cartão de crédito aumentaram o valor da fatura no último mês de novembro. Para 30%, o valor se manteve estável frente aos meses anteriores, enquanto somente 19% notaram uma diminuição no total a ser pago na fatura. Os sergipanos dizem que estão dando exemplo, principalmente na hora de comprar com o cartão de crédito. Quando eu saio de casa, eu já saio determinado o que eu posso gastar, o que eu quero comprar, que é tudo delimitado, né? Não posso passar do limite. Poxa, a gente tem que comprar sabendo o que pode pagar, porque senão depois o negócio complica.